Fala galera, começando aqui um High Speed News, sou eu Pedro Rodrigo pelo portal High Speed pela High Speed Brasil e no programa de hoje teremos Fórmula 1, Insa, Blank Pen e Fórmula V. Vamos dar uma olhadinha na vinheta. Depois de uma largada emocionante, Nico se dá mal e Liz Hampton dispara na frente, deixando a briga pelo segundo e terceiro lugar para Vestapen e Richardo. Porém, na volta 41, o motor de Hampton estoura, deixando a briga para a vitória, para as Red Bulls. E quem leva a melhor é Richardo, levando a vitória, seguido de Vestapen e terceiro Nico Rosberg. Próxima etapa, GP do Japão, dia 9 de outubro. Insa, pneu furado, tira a chance de tri da dupla Fitpal de Barbosa, no Insa. Quem leva a melhor é os companheiros de equipe Eric Curan e Dani Cameron, que fica com o título com apenas 3 pontos de vantagem. Mesmo assim, Christian Barbosa garante o título do campeonato norte-americano de Endurance. Mas a vitória ficou com outro brasileiro, Oswaldo Negri. Em primeiro, John Pio, Oswaldo Negri e Olivier Pla, seguido de Sharp, Dirani e Overberg. Em terceiro, e o Monselos e Angelele e Christian Fettipaldi e Barbosa, finalizando na quinta posição. Essa foi a última etapa do Insa, aqui na High Speed. Blancpain, Batista e Gimenez fecham temporada com nove ultrapassagens na etapa de Barcelona. Dupla do Audi 3 tem bela performance na corrida, mas abandonou a segunda. Prova 1, vitória ficou com Idi Finges de Audi, seguido por Poller e Bertolotti, com Alambo. Em terceiro, Valtier e Ronquist de Mercedes. Na prova 2, Valtier e Ronquist de Mercedes venceram, com Solec e Solsec de Bentley em segundo, Idi Finges da Audi em terceiro. O campeonato ficou com Maximilian Buch e Dominique Bauman, de Mercedes. Esse foi o final da Blancpain Series. Fórmula V. Em um sábado ensolarado no interior de São Paulo, Piracicaba, teve duas provas super disputadas com muitas trocas de posições, do começo ao fim. Mas quem levou a melhor na corrida 1 foi Murilo, seguido de Cristiano Dinardi, o Jaú, e César Galassi em terceiro. Na corrida 2, Cristiano Dinardi vence, seguido por Rodrigo Rossetti e Murilo em terceiro. Essa foi a Fórmula V em Piracicaba. E para finalizar o nosso programa, teve uma cena muito inusitada, que eu vou deixar aí para vocês assistirem rapidinho. Já vou dar uma olhadinha, hein? Que cena! ...eis aqui também, na frente. Mas aqui, essa foi uma ...eis aqui, que é uma equipe de Ação. ...eis aqui, que é um o primeiro lugar. ...eis aqui, olha aqui, olha aqui. ...eis aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. ...eis aqui, olha aqui. ...eis aqui, olha aqui. Muito engraçado nessas cenas, esses pilotos da Fórmula 4, esse menino que tem entre 16 e 17 anos, fazendo uma cena hilária dessa, um correndo atrás do outro. Esse foi o final aqui do High Speed News, deixamos aqui para você dar um pouquinho de risada, sou eu, Pedro Rodrigo, para o portal High Speed e para a High Speed TV, até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto